Salve, 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 meus amores. Sejam todos bem-vindos ao adoradores do tarô Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão. Meu nome é Regiane. Bem-vindos os inscritos e os não inscritos aqui no meu coração e no coração da espiritualidade. Axé, meus amores. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva para vocês. Não sei o que a espiritualidade vai falar aqui, mas vamos ver. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com todo mundo, mas o que não ressoar, solta para o universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só você me chamar pelo WhatsApp, marcar uma consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, para uma pergunta é R$25,00, tá? De 24 a 48 horas para responder. E me sigam lá no Instagram, arroba duradores.taroti. Tem o T no final. Vou deixar na descrição dos vídeos o meu celular e o Instagram para vocês. Eu estava olhando quem estava andando atrás de mim aqui, né? É a jate. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Boa sorte, boa leitura para vocês, meus amores. Peço licença agora, um anjo da guarda, de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Boa sorte, boa leitura para vocês. Vamos saber qual orixá que vai abrir o jogo para vocês aqui hoje. gratidão. Vamos lá, gratidão. Vamos saber qual orixá que vai... Eita! Já tinha, virou, vocês viram, né? Olha isso aqui. Exu. Meus amores, o que que Exu traz aqui? Muitos têm medo de Exu, né? Falam que Exu faz maldade, Exu é aquilo. Eu não vejo isso. Eu vejo Exu indo atrás de uma prosperidade, de um recomeço para vocês aí. Porque Exu, meus amores, Exu é caminho, é vida. Exu está indo buscar aqui, meus amores, a vida para vocês. Estou sentindo vocês sem vida, sem alegria. E Exu está indo buscar aqui a alegria de volta. Eita, Lelê! O que que vocês estão pedindo aí, hein? Vamos lá saber. Gratidão. Exu indo buscar uma alegria. Vamos lá saber o que que tem aqui. Gratidão. Vocês sabem que as leituras intuitivas que eu trago aqui para vocês, né? Elas são espelhadas. Então, pode ser com uma outra pessoa também, né? Eita, Lelê! Será que essa pessoa também está sem vida? Lá? Ou alguém aqui que vocês conhecem está sem vida? Vamos saber. Gratidão. Vamos saber o que os anjos falam aqui para vocês. Gratidão. Vou pegar essas duas que caiu aqui. Arcanjo Jeremiel. Superando dificuldades. O pior agora está atrás de você. Está superando os desafios anteriores. Olha aqui, ó. Superação. Arcanjo Uriel. Você sabe o que fazer? Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Espiritualidade aqui, meus amores, com os arcanjos, tá? Trazendo aqui, você superando alguma dificuldade e trazendo uma felicidade. Confiança. Fé. Tá? Vamos lá saber o que está acontecendo aqui. Gratidão. Vamos pegar o roxo. E um arcano maior. Com o tarô negro. Aqui tem vocês superando dificuldades. O empoderamento. A imperatriz. A imperatriz aqui me traz o empoderamento. A força, tá? Transformação. O renascimento. E a completude. É a imperatriz. Meus amores, além de vocês aqui estarem superando, tá? Dificuldades. Tem alguém lá também superando dificuldades. Só que essa pessoa, meus amores, está procurando uma transformação na vida dela com toda a força, tá? Pra procurar um renascimento e começar a colocar a completude, começar a colocar as peças no lugar. Tem alguém aqui caindo, sabe? Saindo de uma ilusão, caindo na realidade. Caindo na realidade. O que eu vivia era a vida. O que eu vivo agora não é nada. Alguém aqui saindo de uma ilusão e caindo na realidade, pra um renascimento. É agora. Porque a espiritualidade fala assim, meus amores. A espiritualidade fala em metáforas. Você fala em peças. Você que tem que começar a colocar as peças no lugar. Pra saber o resultado que a espiritualidade tá te falando. Pra você ter um discernimento. Tá? Eu vejo aqui, além de vocês estarem assim, procurando uma felicidade, que chuta indo buscar, vocês superando, tem alguém do outro lado superando também. Caindo na realidade, que o que vivia era amor. Porque agora não tem nada. Tá? Pedindo uma transformação pra espiritualidade aqui. Vamos ver o que que o Taru fala pra gente. Gratidão. Eita, 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 hein? Vamos lá? Você sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto aqui, ó. Exu indo buscar alguém e alguém voltando. Eita. Ó, movimentação. É isso aí mesmo. Rei de pentáculos. Gratidão. Meus amores, hoje é sexta-feira, dia de usar branco, dia do nosso pai Oxalá. Acende uma vela pro seu anjo da guarda, página de espadas. Faça propósitos, ajuda. Uma pessoa pensando em voltar aqui, meus amores. Gratidão. Rei de espadas. Tinha virado uma aqui. A força. Tem alguém aqui. Lembra que eu falei da imperatriz pra vocês? A imperatriz é o empoderamento, a força. Procurando a força de lá de dentro pra conseguir fazer as coisas. Tem alguém aqui, meus amores, que eu sinto que está voltando pra sua vida. Descobriu alguma coisa. Se você tiver com o rival lá, ou o Zé Bostinha, descobriu alguma coisa, tá? Que essa pessoa está pensando em voltar pra vocês. Pegou alguma coisa aqui. Tá, meus amores? Ó, as de copas. Pegou alguma coisa aqui. Ou pegou uma traição. Ou pegou... A traição, meus amores, quando eu falo pra vocês, pode ser traição de contatinhos. Pode ser traição com outras pessoas. Pode ser uma traição financeira. Tá? Pegou alguma coisa aqui. Alguma traição. E a pessoa em movimentação, pensando que o amor que tinha verdadeiro era vocês. E agora está lá. Só que essa pessoa, meus amores, está pensando em voltar pra vocês. Tá? Uma pessoa ainda, eu preciso reencontrar o meu amor verdadeiro. E uma coisa eu falo pra vocês, tá? Eu chuto, indo buscar. Eu chuto, indo buscar. Sabe quando a pessoa, tá, cai? A pessoa fica lá, em cima do muro. Tentando ver alguma coisa. Descobrir alguma coisa. Quando descobre, leva aquele impacto, assim, que a pessoa cai com tudo. Se esborracha no chão. Esse aqui tá totalmente esborrachado. Ela tá totalmente esborrachada. Machucada, machucado. Pensando em voltar pra vocês aqui. Essa pessoa possa estar com o Zé Bostinha, Ratazana, Priolita, sim. Possa aqui ter ido pra uma situação financeira, um outro emprego. Olha o que eu tô sentindo aqui. Alguém saindo, indo pra uma outra cidade, um outro estado, por causa de um emprego. Eu tô sentindo isso aqui. Mas a pessoa se esborrachando lá e voltando pra cá, pra vocês. Tá? Ó, é uma leitura coletiva, meus amores. Aí vocês falam assim pra mim. Ai, não é comigo. Ai, não dá nada certo comigo. Meus amores, é uma leitura coletiva. É isso que eu sempre falo pra vocês, tá? Pra alguém aqui, vai chegar isso daqui. E eu sei que chega porque espiritualidade não vai trazer isso daqui pra vocês sem chegarem alguém. Sem dar um recado a alguém aí. Tá? Gratidão. Vamos lá. Opa, tchau. Pera só um minutinho, meus amores, que eu vou pegar outro baralho. Pronto. Fui pegar o baralho do amor. Vamos ver o que que o baralho cigano fala pra gente. Gratidão. Salve, salve, salve. O mensageiro. Olha aqui, meus amores. O mensageiro é show. Gratidão. Alguém vem chegando. Alguém vem voltando. A cobra. E a estrela. Espiritualidade, né, meus amores, trabalhando. Espiritualidade mostrando pra essa pessoa uma traição, realmente. Mas também uma transformação que essa pessoa precisava passar. É aquele negócio, essa pessoa aqui, não sei quem é, vocês devem saber quem é, passou por tantas coisas que tinha que passar pra dar uma transformada, pra melhorar, pra sair de uma ilusão. Descobrir quem é quem que está do lado. E essa pessoa descobrindo, tá? Quem é quem aqui. E espiritualidade mostrando. Gratidão. Gratidão. Muitos de vocês pediram pra Exu pra buscar essa pessoa. E Exu foi. Exu foi. Uma pessoa voltando transformada aqui, descobrindo traições. A lua, os peixes, gratidão, o sol, a carta, a estrela. A estrela, meus amores, com os peixes, também, é uma fé, sabia? Vocês tendo fé, acreditando numa transformação da espiritualidade. Muitos de vocês fizeram o ponopono, como eu falei, e o ponopono também servia pra outra pessoa, ajudando a outra pessoa também. Quando eu falo pra vocês fazerem o ponopono, o ponopono não é só pra vocês, é pra outra pessoa também, tá? Vocês podem colocar o nome pra... Vai, vamos lá, vamos dar os exemplos pra vocês. Vocês são Maria e João. Ou João ou Maria. Maria, abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. João, abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grato. São pras duas, são pros dois. Vocês entenderam? E aqui é uma fé sendo renovada, tá? Gratidão. E espiritualidade dando a clareza e a verdade, tirando alguém da... De uma coisa oculta que estava acontecendo. Os lírios, olha. Oxum. Gratidão. Gratidão. Os trevos. A montanha. E a raposa. Eita, Lê. O que que eu falei pra vocês que ele tava descobrindo traição? Ele ou ela descobrindo uma traição lá. Poderia ser do Zé Bochinha? Sim, ó. Descobrindo uma traição. Lobo em pele de cordeiro. E quem mostrou espiritualidade? Justiça sendo feita na vida de você e sendo feita na vida lá do Seracente Cruz de vocês. Ou numa pessoa que vocês conhecem. Eu não sei. Vim ver o que cabe aí com vocês, tá? Espiritualidade trazendo aqui uma pessoa pela fé. Uma pessoa transformada. Uma pessoa que está aqui tendo, tava tendo bastante obstáculos. Coisas ocultas acontecendo. Essa pessoa nem poderia imaginar que estaria acontecendo isso. Uma pessoa sem paz, sem harmonia. Mas a espiritualidade chegando lá, vocês pediram o ponopono. A fé de vocês renovando. E Exu indo lá, catando essa pessoa pro cabresto. Volta. Essa pessoa teve que passar por muitas dificuldades na vida dela. Até ela descobrir o verdadeiro caminho. Sim. Essa pessoa voltando pra trás, tá? Pedindo arrego, espiritualidade. Pedindo uma misericórdia. Pra conseguir viver um amor na vida dela. Porque aqui é uma pessoa que ela... Pra ela viver, ela tem que estar bem financeiramente. Energia da mente, emocionalmente, espiritualmente. E essa pessoa não estava vivendo. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que começou a ter uma fé na vida. Pela uma transformação, por uma traição do lobo pele de cordeiro. Tá? Aqui pode ter sido traído também por dinheiro. Sim, meus amores. Sim. Puxar do tapete dele ou dela. Sim. Mas essa pessoa voltando aqui pra vocês. Tá? Voltando. Superando dificuldades. E vocês também. Numa transformação, num renascimento e na completude. As peças estão começando a se encaixar. Por quê? Porque a espiritualidade tá aqui. Tá trazendo essa fé pra vocês. Uma justiça. Tirando obstáculos da vida de vocês, pela estrela e a montanha, a fé e os peixes. As coisas, meus amores, acontecem devagar. As coisas não é assim, tudo rápido. Pra espiritualidade, não. Pra espiritualidade, as coisas acontecem devagar. Por isso que muitos falam, ah, tá demorando muito. Ah, tá demorando isso. Mas, uma coisa que eu quero explicar pra vocês. É tudo do merecimento. Ou é do merecimento de vocês. Ou é do merecimento do ser, a ser de cruz de vocês. Ou de uma outra pessoa. Espiritualidade balanceia os dois. Pra saber, pra dar um equilíbrio. Pra ver se vocês merecem. Vocês estão entendendo? Vocês e a outra pessoa. Tá? Então, por isso que, às vezes, vocês chegam pra mim e falam assim. Ah, mas tá demorando muito. Espiritualidade balanceando ali, ó. É merecimento? Sim. Ou a pessoa tá passando por uma transformação. Ah, agora vocês imaginam o seguinte. Uma pessoa, a vida inteira fazendo coisa errada. Espiritualidade, chegando lá e fala, agora você vai se transformar. Ou pelo amor, ou pela dor. O que eu sinto aqui é uma pessoa transformada pela dor. Tá? E a pessoa é transformada, meus amores. Por quê? Porque a pessoa vai pela dor. Às vezes é muito difícil as pessoas falarem assim. Ah, eu vou por esse caminho pelo amor. Não, meus amores. É muito difícil. As pessoas praticamente vão pela dor pra depois virar o amor. E é isso mesmo, meus amores. Espiritualidade é assim. Espiritualidade sempre trabalhando no oculto e no devagar. Eu sempre falei isso pra vocês, né? Mas olha aqui, ó. Vocês se transformando e essa pessoa também. E essa pessoa voltando pra vida de vocês, tá? Uma pessoa que foi muito traída aqui. Traiu vocês? Ó, aconteceu a mesma coisa com ela. Tá vendo? Se essa pessoa fez a mesma coisa com vocês, espiritualidade fez essa pessoa passar por isso também. Porque as pessoas têm que passar pela dor, meus amores. Toda ação tem uma reação, não adianta. Nada na nossa vida escapa do olho da espiritualidade. Pode escapar do nosso, mas da espiritualidade não passa. Não passa. Vocês estão vendo? Gratidão espiritual. Bom, vamos lá? Vamos tirar aqui a carta do amor, né? Do baralho do amor. Vamos saber? Gratidão. Vamos lá? Opa! Nossa! Amor platônico. Admiração. Idealização. Paixão. Inalcançável. Romântico. Intenso. Imaginário. E utópico, meus amores. A pessoa voltando pra... Porque tem um amor platônico aqui. Uma... Uma idealia... Sabe quando aquele amor... Eu preciso fazer pra voltar pra eu poder viver? É isso. Gratidão, universo. Vamos lá de letrinhas, meus amores? Deixar aqui junto com o Exu, né? Vamos lá? Deixa eu tirar esses anéis aqui. Treze letrinhas. As letrinhas são as letras iniciais do ser acídicru de vocês. Como eu sempre falo, pode ser espelhado e ter as letras de vocês também. Nome, sobrenome ou apelido, tá? Se não deu nos montinhos no jogo aqui, porque aqui não é montinho, não deu no jogo aqui, não tem problema, tá, meus amores? É uma complementação. Três letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Gratidão. Letrinha R, letrinha V, M, G, Q, L, H, B, Y, N, E. E, C, E, F. Gratidão, gratidão. Aqui tem uma outra que caiu aqui, não sei nem se tava aqui. Letrinha J. Ih, acho que eu já falei. Não, letrinha J. Essa aqui é a letrinha J, eu não sei se é onde tava, mas tava aqui em cima da mesa também, se eu não falei. Gratidão, 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 meus amores. Axé. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra mim. Deixem as orações pra reiki e deixem temas também pra mim fazer os montinhos pra vocês, tá? Meus amores, gratidão. Amo todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até mais tarde. Axé. Tchau. Tchau.